Fala galera, tudo bem com vocês? Rafael Ferrari mais uma vez aqui E hoje eu trouxe pra vocês um vídeo de uma série da Roman que eu vou estar fazendo nos próximos vídeos aí Começando pela Roman Raspberry Flavor, que nada mais é do que framboesa, beleza galera? O vídeo de hoje é um oferecimento da Roman Premium Tobacco, que a fanpage está aqui embaixo Beleza? Eu gostaria de agradecer ao Josué, ao Chad e ao Jonathan, que são os rapazes que trazem a Roman para o Brasil E também agradecer a Gil Tabacaria por me proporcionar mais uma review Beleza galera? E pra começar eu vou falar do cheiro dela pra vocês Posteriormente eu vou falar do corte e do sabor dela e tem uma novidade no final do vídeo que eu também vou mostrar pra vocês Então vamos lá Para o cheiro do fumo O cheiro desse fumo da Roman é muito fiel à fruta Para quem já comeu a fruta framboesa ou para quem já teve a oportunidade de tomar suco natural de framboesa Vocês vão sentir uma semelhança muito grande porque é um fumo que traz bastante essa naturalidade da fruta Não é tão artificial como os outros fumos de framboesa costumam ser O corte, como vocês estão vendo, é o seguinte Vocês podem perceber que a Roma tem uma característica diferente dos outros fumos É um corte um pouco maior, é um corte médio O que vocês vão ter que fazer é o seguinte Abrir um pouco que ele vem um pouco embolado Vocês vão ter que dar uma abertura nas folhas E daí vocês picotam ela com o dedo É coisa simples de se fazer Não atrapalha nada no preparo Eu preparei ele no BR-Made Octa Vocês vão ver aí que o fumo está preparado de maneira simples Não foi pressado, não foi feito nada Além de colocar ele solto no roche e dar uma ajeitadinha Para ele ficar abaixo da borda Tranquilo Eu vou falar para vocês agora do sabor, o que eu achei Eu estou fumando não faz nem 5 minutos Então o fumo acabou de aquecer Então a fumaça ainda não está em grandíssima quantidade Como é o comum da Roma Tem aquela fumaça bem grande e densa Como vocês podem identificar em vários fumos Vários vídeos de Roma que tem aí Tanto no Negri Club quanto em outros canais Até fora do Brasil Vocês percebem que ela tem uma fumaça em grande quantidade Mas em relação ao sabor É bem, 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 bem fiel ao cheiro mesmo É incrível como ele é fiel ao cheiro E como ele é natural Não é aquela coisa artificial Então vocês vão identificar no sabor Quando vocês provarem Que é um fumo mais tranquilo de se fumar Não é tão doce, não é enjoativo Eu gostei Eu não tenho o costume de gostar de fumos de framboesa Mas nesse eu achei até fumável Pode-se dizer assim Eu achei mais tranquilo de se fumar É muito gostoso Eu aconselho a compra para vocês E a novidade que eu tenho que deixar para vocês É a seguinte O novo respiro da Amazon, galera O novo respiro da Amazon Ele está muito mais funcional Como vocês podem perceber nas imagens aí É o seguinte O que o Lucão fez? O Lucão, para quem não conhece É o dono da Amazon E o que o Lucas fez? Ele fez o seguinte Ele tinha apenas um furo no meio E agora, nesse respiro novo que ele lançou Ele fez com mais Deixa eu verificar aqui Com mais seis furos Na volta da parte superior do respiro Os furos laterais Parecidos com o da Regal Continuam Que vocês vão perceber Por mais que meu vaso seja escuro É um respiro que tem uma funcionalidade muito grande Ele facilita bastante a purgada Ele deixa o desempenho do respiro muito mais leve Então, é uma característica Que vale a pena vocês conferirem Eu não sei quando vai ser lançado Mas logo logo Em menos de duas semanas A partir da postagem desse vídeo Já vai estar disponível O respiro novo da Amazon Para vocês comprarem na Gil Tabacaria Beleza, galera? Então é isso Eu deixo vocês com este vídeo E até a próxima semana Com provavelmente mais um Fundo da Roman Beleza, galera? Um abraço Falou E até mais E até mais